Estamos na garagem do consórcio Poti, aqui na região da Santa Maria da Codipe. Vamos conversar com o Anderson, que é chefe de transporte aqui da empresa de ônibus. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Carlos. Essa surpresa hoje, pode-se dizer uma surpresa, mas pode-se dizer também uma novidade para a população usuária do consórcio Poti. Os 15 ônibus voltando novamente para a empresa, voltando a circular, a partir de quando? Eles vão retornar a circular a partir de amanhã, quarta-feira, dia 2 do 5. Eles estarão distribuídos nas linhas do consórcio Poti. Me fale um pouco a respeito dessa negociação para se trazer esses 15 ônibus de volta. Esses 15 ônibus de volta foram adquiridos agora pelo consórcio Poti, deixando bem claro para a população que não terá mais nenhum risco de retomada desses ônibus. Eles agora são do consórcio Poti. Ou seja, não é emprestado, não é arrendado, e sim uma aquisição própria através do consórcio Poti. Com certeza, é uma aquisição própria do consórcio Poti. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, esses 15 ônibus refrigerados estarão de volta circulando em todas as rotas como faziam antes. Isso mesmo, a partir de amanhã estarão todos circulando a partir do primeiro horário. Tem uma linha que ainda não vai ser possível, não é isso? Mas aguardando para que seja a retomada de volta e o direito de vocês trabalharem, e em breve, com certeza, tudo estará normalmente. Isso mesmo, a gente está esperando só a ordem do poder público liberar para a gente voltar a nossa linha 105, que é uma linha que a população sempre gostou, que era do bairro Jacinto Andrade até o centro, e retornando, passando pelo centro para pegar a população que estava no centro e que queria retornar para casa, que queiram retornar. E as condições desses ônibus, é vistoria hoje, para que amanhã eles possam circular normalmente? Como você está aqui dentro das nossas dependências próprias, você vê aí muitos ônibus nas vistorias, esses 14 que já estão aqui porque o outro já está chegando, vão todos passar pela vistoria, e para amanhã a gente não ter dificuldade nenhuma nas linhas e não prejudicar a população com ônibus com problema. E a questão do sistema de bilhetagem, continua normalmente ou vocês terão que refazer tudo isso hoje? A questão da bilhetagem é só a montagem de C-CIT, mas já está tudo organizado para amanhã, está tudo ok. Ok, eu lhe agradeço, sucesso aí no trabalho de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar dando essa explicação para a população da Zona Norte. Ok, muito bem, são 15 ônibus que voltarão a circular a partir de amanhã pelo consórcio Poti, onde a população reclamou e com certeza a empresa Invip, a Piauiense, que fazem parte do consórcio Poti, trabalharam rapidamente para solucionar toda essa problemática.